Bom, boa noite a todos os cearenses, começando mais uma conversa em relação à situação da pandemia aqui no Ceará, colocando números, esclarecendo, como sempre temos feito, periodicamente aqui com vocês, vocês que estão no Facebook, no Instagram. Portanto, boa noite. Nós encerramos há pouco tempo uma reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19 aqui no Ceará. Essa tem sido uma reunião semanal que eu tenho realizado com 29 instituições representadas nesse comitê. Quer dizer que essa de hoje foi a 14ª reunião, o comitê que reúne Tribunal de Justiça, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa, Federação das Indústrias, Universidade Federal, Ministério do Trabalho, OAP, enfim. São várias instituições que isso tem feito com o Ceará, através do diálogo, da parceria, ouvindo sugestões, opiniões, construindo aí os caminhos para mitigar e enfrentar essa pandemia aqui no Estado. Aliás, nessa reunião, toda vez é feita uma apresentação epidemiológica, os dados epidemiológicos da pandemia em Fortaleza, no Ceará, em todas as regiões do Ceará, e também mostrando dados da atenção da saúde também no Estado. Nível de ocupação de leitos de UTI, nível de ocupação de leitos de enfermaria, a quantidade de pacientes em UPAs, procurando assistência de postos de saúde, enfim, todos esses dados são analisados e apresentados, inclusive com especialistas do comitê científico, que são professores da universidade, que apresentam estudos feitos em relação a essa pandemia, que tem acompanhado todo esse processo. Então, são reuniões importantes, reuniões que duram cerca de duas horas, duas horas e meia, onde são tiradas todas as dúvidas em relação aos encaminhamentos ou à situação da pandemia. Pois tem uma coisa interessante que foi apresentada, que é o R. O R é a taxa de transmissão. Significa dizer que uma pessoa contaminada transmite para uma ou para mais pessoas. Vocês teram uma ideia? Em meados de março, a taxa de transmissão no Ceará era 2.4. O que significava isso? Uma pessoa contaminada transmitia para duas pessoas, vírgula 4. Então, essa era a média do Ceará em meados de março. No dia 30 de maio, essa taxa caiu para 1. E agora, dia 15 de junho, essa taxa caiu para 0.8. Ou seja, uma pessoa contaminada, ela transmite para menos de uma pessoa. Isso caiu por conta da queda que houve forte na capital cearense em Fortaleza. Mas esses são dados importantes que nos estimulam, porque nós estamos diminuindo a pandemia no Ceará, e todos os números têm mostrado isso, mas também são informações que nos orientam a tomar as medidas, as decisões importantes que a gente tem tomado. Aliás, amanhã, o secretário Cabeto, a secretária Joana do município, os especialistas epidemiologistas, tanto do município e a Magno do Estado, vão fazer uma coletiva para apresentar os resultados da primeira fase da pesquisa de soroprevalência. Essa é a maior pesquisa realizada em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil. São 9.900 amostras, será às 11 horas da manhã, para a primeira etapa, que foram 3.300 amostras realizadas em Fortaleza. As pessoas vão lá na casa, isso é uma amostra, é um sorteio, ela vai lá, faz o teste rápido, para saber o que significa isso. Nós vamos ter uma ideia de qual o percentual de fortaleza que já tiveram o vírus, que já foram contaminados, que já passaram, ou que tem anticorpos em relação ao vírus. Essa é uma informação importantíssima para que a gente possa tomar decisões, inclusive de flexibilização de abertura aqui da capital. O sorteio, repito, é uma amostragem que é feita com todos os dados científicos para fazer essa pesquisa. Como a gente não pode pesquisar todo mundo, os 2.800.000 fortalezenses, é feita uma pesquisa com amostragem, para a gente ter uma noção. É igual a pesquisa, como a gente faz uma pesquisa para saber a preferência de um candidato ou outro, que é feito pelo Ibope. É feita uma amostragem, nem todo mundo é perguntado. Com isso, a gente tem uma ideia do percentual das pessoas que já tiveram Covid aqui em Fortaleza. Iniciamos hoje essa mesma pesquisa na cidade de Sobral. Então, iniciou hoje essa pesquisa, a gente também tem uma noção, Sobral que tem avançado, está se estabilizando os números, mas é a situação que está nos chamando a atenção, é a região norte do estado do Ceará. Essa pesquisa também foi iniciada hoje lá no município. Lembrando que a gente continua trabalhando, fazendo todo o trabalho de expansão, principalmente agora no interior, onde a doença avança, mais fortemente. Estamos testando muito. Hoje nós ultrapassamos os 205 mil testes realizados no Ceará. Lembrando que o Ceará é o estado que mais testa. Aliás, estou agora entrando no Integra Sul. São 208 mil testes realizados. Infelizmente, mais de 5.300 óbitos. Mas onde isso é boa é que são já quase 65 mil pessoas curadas, que passaram por um atendimento hospitalar e que foram recuperadas, foram salvas pela Covid-19 em todo o estado do Ceará. Então, informações importantes. Dizer que amanhã nós vamos ter aqui uma reunião com a comissão, com a equipe de especialistas da área da saúde, o dia todo. E esperamos que amanhã a gente possa já tomar decisões, as medidas necessárias em relação ao novo decreto a partir de segunda-feira. Lembrando que o atual decreto vale até domingo. E aí nós vamos decidir quais são as medidas, quais são as regiões que passam de fase, qual é a realidade de cada região, para tomar umas medidas com muita responsabilidade, com muito critério, sempre pensando em preservar e mitigar os efeitos dessa pandemia para a população cearense. E estamos a partir também de amanhã, iniciando, já informei isso ao presidente da PRESS, que é o presidente da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, a distribuição de 5 milhões de máscaras para a família de baixa renda no Estado do Ceará. Isso, nós vamos utilizar o mesmo critério que a gente tem utilizado em todas as políticas de apoio às famílias mais vulneráveis e mais carentes do Ceará. Lembrando que essa semana eu já anunciei dois meses também do pagamento da conta de água, que já pagamos no mês de abril, maio, estamos pagando agora no mês de junho. São mais de 500 mil famílias de cearenses que estão tendo as suas contas zeradas de água nos seus municípios, nos seus domicílios. E vamos prorrogar isso pagando a conta do mês de julho e mês de agosto da Cagesse, em todas as áreas urbanas onde a Cagesse atua no Estado do Ceará. E estou também já conversando com a Enel, também em relação às contas de energia, de que também nós temos pago desde abril, a conta do mês de abril, a conta do mês de maio e a conta do mês de junho, também estão chegando zeradas para mais de 500 mil famílias cearenses de baixa renda, que tem as suas contas e consome até 100 kWh nos municípios de todo o Estado do Ceará. Agradecer aí a transmissão da nossa live aos portais, às rádios, às TVs, TV Diário, TV O Povo, TV TVC, TV Assembleia, TV Fortaleza, e dizer que amanhã estaremos, já disse, são 5 milhões de máscaras, nós vamos fazer da mesma critério que nós estamos fazendo as outras políticas públicas com os municípios, vamos distribuir aos prefeitos com a relação de famílias, para que os prefeitos possam entregar, já talvez a partir da próxima semana, a distribuição dessas 5 milhões de máscaras para famílias de baixa renda em todo o Estado do Ceará. Portanto, continuamos na luta, muito trabalho, mas vamos superar, não tenho dúvida disso, e que estamos muito confiantes, estamos juntos, e quero aqui dar uma boa noite, e até amanhã, até a nossa próxima live, onde nós vamos anunciar as medidas do novo decreto, a partir de segunda-feira, na semana que vem. Um abraço e boa noite.